Sabemos que nós temos já vários instrumentos de participação social construídos ao longo desse tempo. Conselhos, conferências, ouvidorias, mesas de diálogo e negociação, consultas públicas. Mais recentemente, a mesa de monitoramento das demandas dos movimentos sociais, os próprios processos de participação no âmbito do governo federal. Mas nós temos como meta e como legado que gostaríamos de deixar, de que, de fato, essa questão da participação e do controle social se transforme em um método de governo. E, para ele se transformar em um método de governo, nós ainda temos muitos caminhos a avançar. É preciso a gente, de um lado, aperfeiçoar os instrumentos já existentes. É preciso a gente criar novas formas e novas linguagens de participação social. Incorporar as tecnologias livres, todas as conquistas do mundo digital ao processo de participação social. Rediscutir, neste momento, digamos assim, de crise de representatividade que nós estamos vivendo, quais são as novas formas e possibilidades de incorporação de mecanismos de participação direta nas políticas públicas. E uma terceira grande tarefa, então, eu falei de aperfeiçoar, de criar novos. E a terceira grande tarefa é que se buscar um nível de articulação entre todos esses instrumentos e práticas de participação, que possa criar uma sinergia entre eles. E, ao criar essa sinergia, lhes dá mais potência de ação, mais empoderamento à sociedade civil neste processo de orientação do governo nos processos de decisórios que têm que ser tomados. Então, é nesse sentido que, para nós, nós estamos discutindo já a proposta de um ato normativo que possa institucionalizar a política e o sistema de participação social. Estamos discutindo com secretários de Estado, de governos estaduais e também em fóruns de prefeitos como construir uma espécie de um compromisso nacional pela participação social como método de governo. E nós consideramos que um dos elementos estratégicos desta construção, tanto da política quanto do sistema de participação social, é justamente a articulação que a gente consiga fazer entre um sistema de participação social com um sistema de planejamento e orçamento público. Eu acho que, se a gente conseguir avançar nesta maior organicidade entre planejamento e orçamento público e um sistema de participação social, a gente tem aí, digamos, a coluna vertebral da construção de uma política e de um sistema nacional de participação social. Então, eu queria agora passar a palavra para a Avelino, para ter conduzido com muita dedicação, paixão e competência esse processo, junto com o pessoal da Secretaria Executiva, da nossa Secretaria-Geral, para detalhar alguns aspectos, antes de a gente abrir a palavra para vocês. Obrigado, Pedro. Passar a palavra para o Daniel Avelino. Bom dia a todas e todos. Agradeço mais uma vez a presença de vocês, o fato de vocês estarem aqui dedicando o tempo de vocês, o esforço de vocês, a fé, a crença nesse processo, para discutir o orçamento público, é o que faz, é o que alimenta o nosso trabalho, é o que estimula a gente a continuar trabalhando nesse sentido. Não vou repetir nada do que o Pedro falou, acho que já temos bem contextualizados em que ponto desse processo de democratização do planejamento e do orçamento público nós nos encontramos. Eu queria só reforçar com vocês alguns lembretes, especificamente em relação a esse nosso trabalho aqui de hoje. Nada do que eu vou falar aqui vai ser novidade para quem já está acostumado a fazer, a realizar ou a participar de audiências públicas. Mas, por conta desse processo ser a primeira que a gente está fazendo em relação ao tema do orçamento público, acho que vale a pena a gente relembrar alguns dos pactos e, principalmente, quais são os nossos objetivos com esse encontro aqui, agora. Por ser uma audiência pública, a gente espera garantir espaço de fala e de manifestação para todo mundo que tiver interesse de se manifestar a respeito. Temos colegas aqui ao lado, que estão encarregados de fazerem a relatoria, com muita dedicação e com muita competência, e vamos fazer todo o esforço possível para tudo o que for falado aqui a gente conseguir registrar, sistematizar, documentar, para que tenha uma análise e uma resposta adequada. Então, sempre é bom lembrar aquele cuidado de a gente procurar objetividade na fala, procurar não repetir aquilo que as outras pessoas já falaram, para a gente garantir que o nosso debate renda mais e consiga captar mais opiniões e mais pontos de vista, que é isso que a gente imagina que vai contribuir para a democratização desses espaços. Especificamente para os colegas que vieram dos ministérios prestigiar esse espaço aqui da audiência pública. Um agradecimento muito especial. A presença de vocês aqui é extremamente importante para qualificar esse espaço. A gente espera que vocês tenham uma atuação, uma atuação ativa, principalmente nos debates especificamente orçamentários, que a gente vai fazer mais adiante. E a gente tem certeza que as propostas que nós vamos receber da sociedade civil serão propostas melhores, graças a esse diálogo, a essa participação que vocês se dispuseram a fazer aqui hoje. Lembrando, então, para os colegas dos ministérios, as propostas que nós vamos levantar aqui nessas audiências públicas, elas estão inseridas no processo de elaboração do projeto de lei orçamentária 2014. No estágio atual que nós estamos agora, que é o da análise pelos ministérios dos seus limites e elaboração das suas respectivas propostas orçamentárias, a nossa audiência pública incide, então, sobre esse momento, sobre essa fase. Isso significa que as propostas que forem levantadas aqui não significam ampliação de limite orçamentário para nenhum dos órgãos, mas da gente procurar lidar, redistribuir e priorizar aqueles recursos que já estão previstos para cada ministério dentro das suas ações orçamentárias. Outro ponto também que é importante lembrar, as propostas que nós levantarmos nessa audiência pública, elas não têm caráter vinculante para os ministérios e para os órgãos federais. significa que não é uma determinação da presidência da República ou da Secretaria de Orçamento Federal de que elas devam ser cumpridas da maneira como foram propostas. Mas a gente está estabelecendo um espaço de diálogo onde a gente imagina que a opinião dos ministérios, o contexto, a situação específica de cada um de vocês possa dialogar com aquilo que vem da sociedade civil para a gente conseguir uma boa síntese. E um outro ponto também é que a gente não espera, a gente não tem a expectativa de que seja aqui, agora, nesse momento de audiência pública, que os ministérios vão emitir a sua resposta ou a sua decisão sobre aquilo que foi proposto pela sociedade civil. A gente espera que o debate possa contribuir para qualificar mais esses argumentos, tirar dúvidas, promover um bom intercâmbio de informações, mas a gente imagina também que seja razoável que os ministérios precisem de um tempo para receber essas propostas de uma forma sistematizada, analisar isso junto com os demais colegas dos órgãos e depois trazer uma resposta mais qualificada que não precisa necessariamente ser apresentada aqui hoje. Então, mais um ponto que a gente gostaria de ressaltar e que esse a gente frisa com bastante ênfase é que, ao longo de todo esse processo que Pedro descreveu, de todo o diálogo que a gente vem fazendo com a sociedade civil, desde a participação no PPA, passando pela LDO e agora pela LOA, a gente sempre prima pela resposta específica às propostas que são apresentadas pela sociedade civil. Significa que todas as propostas que nós recebemos da sociedade civil até agora, nesse processo de elaboração do PPA ou da LDO, todas elas foram analisadas pelos órgãos responsáveis e cada uma delas foi respondida de forma específica, sendo acatada ou sendo não acatada, trazendo uma resposta, uma posição de governo sobre aquela proposição. A gente pretende manter essa linha. A gente pretende manter esse nosso compromisso 100% cumprido. Então, contamos com vocês, representantes dos ministérios, para nos ajudarem a transmitir à sociedade civil, posteriormente, as respostas específicas a cada uma das propostas que forem apresentadas aqui. E para os colegas da sociedade civil, que também se dispuseram a compartilhar seu tempo, sua energia, seu conhecimento com a gente aqui, nesse dia de audiência pública, também um agradecimento muito forte, um agradecimento muito especial. Nós acreditamos que isso vai fazer a diferença na maneira como a gente toma as decisões públicas e contamos com essa energia de vocês para trazermos boas propostas, para serem analisadas nesse processo de construção do orçamento e também alguns lembretes específicos. Desde o começo dos processos que a gente vem elaborando sobre participação no planejamento e no orçamento, um dos itens que a gente também valoriza muito é a articulação com os espaços de participação social já existentes, com os demais espaços de participação social já existentes. Então, eu queria frisar bastante com vocês que essa audiência pública aqui não substitui o Fórum Interconselhos, assim como o Fórum Interconselhos não substitui o trabalho que já vem sendo feito pelos conselhos nacionais, pelas conferências nacionais e pelos outros espaços de participação. É uma contribuição a mais que a sociedade civil vem apresentar para esse processo, além de outras que, eventualmente, nesses espaços, já venham sendo construídas e já venham sendo apresentadas para os órgãos responsáveis. Então, eu gostaria de chamar vocês, recomendar a vocês que, nas suas manifestações, nas ideias que vocês trouxerem, procurem também fazer um resgate, fazer uma ligação, fazer uma articulação com aquilo que já foi debatido nos conselhos dos quais vocês fazem parte, com aquilo que vocês já defenderam em conferências nacionais das quais vocês tiveram a chance de participar, não porque isso seja obrigatório, porque não é, mas porque isso fortalece a argumentação e aumenta o grau de convencimento das propostas que vocês vão trazer para o nosso debate agora. Então, sempre que possível, procurem fazer essa articulação com os outros espaços participativos que já existem e que vão continuar existindo e atuando para incidir em temas, inclusive, como este do orçamento público. Outro ponto também que eu queria deixar bem explícito para vocês, um compromisso nosso, a gente vai trabalhar com momentos diferentes para ouvir as falas e as provocações que vierem de vocês, mas eu gostaria de deixar bem claro que vocês têm toda a liberdade e que vocês se sintam muito à vontade, como eu espero que vocês se sintam agora, para trazer para a gente as críticas, as colaborações e as contribuições que vocês acharem devidas, inclusive sobre a metodologia de participação que está sendo adotada. Na segunda parte desse encontro, que vai acontecer hoje à tarde, nos grupos de trabalho, a gente vai dividir por áreas de governo, vocês vão ser encaminhados para cada um desses grupos para apresentarem as suas propostas de priorização, esse é o foco dessa parte da tarde, indicar qual deve ser a prioridade de governo para a alocação de recursos orçamentários. Vocês vão estar acompanhados por mediadores, nós da Secretaria-Geral e outros colegas, estaremos junto com vocês nesses grupos para ajudar esse debate, e vamos procurar trazer de volta para o encerramento da audiência que vai acontecer aqui também, nesse auditório do Palácio do Planalto, aquilo que vocês acham que deveria ser priorizado pelos ministérios na alocação de recursos orçamentários. Uma questão para esse momento da tarde. Seria extremamente recomendável e seria muito positivo para ajudar nas contribuições que vocês já tivessem experiência com o manuseio das peças orçamentárias, que vocês já tivessem um bom conhecimento de como está a previsão orçamentária atual, no caso da LOA 2013, e que conseguissem identificar nesses materiais, nessas informações e nessas peças orçamentárias, onde exatamente vocês gostariam de incidir e aquilo que vocês gostariam de valorizar na atuação governamental. Para quem já tem esse grau de conhecimento e para quem já tem esse grau de familiaridade, então, por favor, fiquem à vontade para nos grupos de trabalho já indicarem com o máximo de precisão quais são as ações orçamentárias que vocês gostariam de ver fortalecidas. Isso vai facilitar muito o nosso trabalho de sistematização e também o trabalho dos ministérios de resposta. Mas, para aqueles que não têm essa familiaridade, para aqueles que não têm esse conhecimento de como está a organização da lei orçamentária hoje, ou para quem não tem esse hábito de manusear as peças orçamentárias, a gente também gostaria de dizer que quer ouvir as contribuições de vocês e gostaria de que isso acontecesse com a máxima tranquilidade possível. Para ajudar quem não tem esse tipo de familiaridade e que não vai, em um grupo, hoje pela tarde, folhear a lei orçamentária para identificar aquilo que gostaria de ver priorizado, nós preparamos aqui um material que a gente espera que possa auxiliar vocês, que é este relatório, que acompanha o material que vocês receberam. Esse relatório foi elaborado pelo grupo virtual que se reuniu com representantes de conselhos e algumas entidades para fazer uma primeira análise do projeto de lei orçamentária 2014 com base na previsão atual, LOA 2013. Esse grupo de trabalho destacou já algumas ações orçamentárias que eles consideram prioritárias, estão agrupadas, é a primeira parte desse relatório, estão agrupadas por órgãos, e é isso que está sendo oferecido aqui para vocês como uma leitura de apoio para aqueles que não têm essa familiaridade e esse manuseio da lei orçamentária. Além desse documento que foi produzido em conjunto com a sociedade civil por esse grupo de discussão virtual, nós da Secretaria-Geral trouxemos também dois outros relatórios que também fazem parte desse mesmo texto, são os anexos que estão ao final, que foi um esforço nosso de tradução orçamentária, de resoluções de conferências nacionais. Selecionamos duas conferências nacionais ligadas à Secretaria-Geral da Presidência, que foi a Conferência de Transparência Pública e Controle Social, a Consocial, e a segunda Conferência Nacional de Juventude, e analisamos uma por uma as resoluções dessa conferência, tentando identificar na lei orçamentária atual, LOA 2013, quais eram as ações orçamentárias que dialogavam de forma mais direta com cada uma dessas resoluções. E essa lista de ações orçamentárias também está aqui acompanhando esse documento. Então, a recomendação que eu faço é, para quem não conhece a estrutura da lei orçamentária 2013, para quem não tem o hábito de manusear as peças orçamentárias, e não vai ter tempo de consultar as bases de dados sobre ações orçamentárias daqui até o momento dos grupos de trabalho à tarde, eu sugiro que dêem uma olhada nesse material que nós preparamos, com todo carinho, com toda dedicação. É apenas uma proposta para orientar, então fiquem à vontade para aceitar ou não, e, para aqueles que já têm um pouco mais de familiaridade, não precisa ficar preso a esse material, podem trazer no grupo de trabalho as indicações específicas que vocês acharem. E, no grupo, a gente vai tentar fazer a mediação, recebendo as contribuições de vocês da maneira mais livre possível, para que a gente tenha um produto de qualidade e possa apresentar depois também para vocês uma resposta de qualidade. E, encerrando, eu queria só lembrar para vocês que, assim que a gente terminar aqui as falas dessa mesa, desse bloco, a gente vai abrir a fala para receber as impressões e as críticas de vocês. E, nesse momento de fala aqui, diretamente via plenária, eu, mais uma vez, queria lembrar vocês e queria reforçar a ideia de que nós, da Secretaria-Geral da Presidência da República, especificamente, e acredito que também do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, também estamos abertos a receber de vocês contribuições, críticas e sugestões que não se limitem apenas à peça orçamentária, mas que digam respeito também ao modo como a participação social vem ocorrendo ou deve ocorrer sobre a elaboração dessas peças. Então, se vocês tiverem alguma sugestão ou alguma crítica sobre esse processo que nós estamos vivendo aqui, sobre essa audiência pública, especificamente, sobre os outros processos participativos que Pedro já descreveu para vocês, nós vamos ficar muito satisfeitos de receber, de poder analisar e poder responder para vocês. Seria isso, gente. agradeço mais uma vez a disposição de vocês, podem ter certeza de que isso é um passo muito importante para a gente alcançar esse objetivo da democracia participativa, estamos à disposição para ajudar no que for necessário. e só dizer que no finalzinho da manhã a gente, então, dá as orientações mais específicas para os grupos de trabalho à tarde, vamos agora passar, não é, por um? Bom, obrigado, Daniel. Então, agora a gente passa imediatamente ao debate, onde a gente pretende colher críticas, sugestões, propostas de vocês, considerações a respeito da própria metodologia que está sendo adotada, como colocou o Daniel Avelino. A palavra está aberta, até a hora do almoço, até o meio-dia, temos aí o espaço para o debate. Já tem inscrito? Cada pessoa que for se manifestar, por favor, dizer nome e instituição, aqui está vinculada. Não sei se posso começar aqui, talvez. Flávio Escavazinho representa alguns movimentos de pessoas com deficiência. E, realmente, eu vim preparado. Talvez, se essa metodologia utilizada aqui hoje tivesse sido divulgada mais detalhadamente, a gente pudesse vir mais preparados para esse evento. Eu vim com propostas relacionadas a essas áreas de deficiência, que acho que são muito importantes, por exemplo, calçados acessíveis e uma série de questões, que depois, à tarde, eu vou tentar, na comissão específica de deficiência de estrutura, discutir isso. Mas ficou faltando essa orientação, quer dizer, que a gente pudesse, já está vindo preparado com isso, talvez até, eventualmente, até propostas já tenham caminhado, alguma coisa assim. E, depois, seria interessante deixar o e-mail, enfim, o que vai... para a gente poder encaminhar essas propostas posteriormente a essa audiência pública. Basicamente, é essa observação que eu gostaria de fazer. Obrigado. Daniel? Meu nome é Daniel Reck, eu sou representante da Unicafes. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Fiz uma primeira observação, não tanto entusiasmante, que o diálogo começa com uma mesa de três pessoas do governo, depois uma mesa de quatro pessoas do governo. e, então, a sociedade civil, nesse diálogo, ficou um pouco de fora do seu início. Espero que recuperemos terreno nessas manifestações. eu queria pontuar algumas questões. A primeira questão que eu gostaria de pontuar diz respeito à destinação de recursos. Eu confesso que, tendo participado bastante intensamente no debate sobre a LDO, dei uma recuada em relação à lei orçamentária. Me preocupa o seguinte, destinação de recursos. Eu poderia propor destinação de recursos, mas, como serão aplicados, é uma outra questão muito difícil de ser implementada. Eu teria... Dou como exemplo, eu teria imaginado propor a destinação, já que é da minha área, eu trabalho, atuo na área do cooperativismo popular, da economia solidária e da agricultura familiar, destinar mais recursos para esse tipo de cooperativismo. Por exemplo, no âmbito do MDA. Mas, se o MDA tem como prioridade apoiar o cooperativismo empresarial, eu acho que o cooperativismo empresarial, que é representado pela OCB, já recebe muito recurso. Recurso até demasiado, já que tem a destinação do recurso do Sescópio. Então, como que eu vou propor o aumento do recurso se o Ministério tem como prioridade outro campo de intervenção? Então, aqui nós temos um primeiro problema, que é o problema exatamente relacionado não necessariamente ao tipo de recurso destinado no âmbito do orçamento, mas como ele está sendo implementado. E aí entra uma questão complicadíssima nessa discussão, nesse problema da relação entre Estado e sociedade. eu recebi um informe negativo a respeito do diálogo ocorrido na audiência com a presidenta na sexta-feira, onde, praticamente, ela desdenha a relação governo e sociedade civil, dizendo, bom, isso aí é uma coisa que vamos deixar para mais adiante, etc. Então, se essa parceria fica dificultada, se não há uma parceria real, há uma dificuldade em relação a essa questão de aprofundar o debate sobre o orçamento. O segundo ponto que eu queria destacar nesse debate, e eu espero que, posteriormente, eu possa aprofundar esses elementos, diz respeito ao referencial. Referencial. Me preocupa que o referencial seja PIB, por exemplo, produto interno bruto, e não desigualdade social. Acho que, se nós vamos debater o orçamento, a referência principal deve ser a desigualdade social e não o PIB. Eu lembro de uma fala minha em outro diálogo, no âmbito da Secretaria-Geral, citando o Stiglitz, que diz que, se a gente ficar focando no PIB e não na desigualdade, o PIB se corrói e se destrói a si mesmo. Então, o tema da desigualdade deve ser referencial fundamental no debate sobre o orçamento, no meu ponto de vista, porque, se tomarmos o PIB, nós vamos ser engolidos exatamente pelo interesse de aumento de arrecadação, de aumento do chamado desenvolvimento empresarial, que aí se reproduz no agronegócio, nas grandes empresas, e a população vai ficando cada vez mais no campo da assistência e não no campo da promoção e da superação da desigualdade. Obrigado. Obrigado. Tem três inscritos lá atrás. Estão com o microfone já? Já. Por favor. Se identifica, está bom? Nome e entidade. Está ok, Paulo. Obrigada. Bom, meu nome é Iliana Graça, eu sou do Inesc, Instituto de Estudos Socioeconômicos, que é uma ONG que existe em Brasília há 34 anos e que há 20 trabalha com o orçamento federal. Bom, primeiro, eu queria agradecer muito ao convite, acho ótimo estar aqui. Temos participado ativamente de todo esse processo que tem sido descrito desde o início pela mesa. A carta que a doutora Célia da SOF citou, que despertou esse movimento mais recente, foi elaborada por nós e pelo Cefêmia. E, com isso, o que a gente queria era exatamente colocar a nossa opinião pelas mudanças, a nossa contrariedade e preocupação pelas mudanças que o Ministério do Planejamento fazia na época do PPA, a questão do Manual Técnico de Orçamento e a criação dos planos orçamentários, que não é só a criação dos planos orçamentários, mas foi um enxugamento dos programas e ações que o governo federal implementou, acreditando que estava aperfeiçoando o orçamento e todo o processo de planejamento e orçamento. Para nós, a gente continua discordando dessa posição, achamos que o plano plurianual precisa de ser implementado e não precisava de modificações do tamanho na direção que foi feita. O que nos deixou com um orçamento menos transparente, na nossa opinião, ele é menos transparente hoje do que era antes, inclusive desde o PPA até a lei orçamentária. mas nem por isso nos negamos a dialogar e desde esse momento em que a doutora Célia descreve que recebeu a carta, enfim, nós estamos aí participando desse processo e participamos do grupo virtual da LDO, do grupo virtual agora mais recente da lei orçamentária. Nós achamos que é um processo bastante interessante em que nós temos avançado bastante o apoio da Secretaria-Geral fundamental, um processo realmente de abrir as portas do governo para a participação da sociedade. Quero parabenizar inclusive a Secretaria por essa persistência, inclusive porque em muitos casos nós não tivemos resultados satisfatórios do nosso ponto de vista. Participamos e daí, não é uma boa pergunta, não tivemos o retorno, o retorno que eu digo assim, a aceitação, porque participação é a capacidade de influenciar, de participar da decisão e ainda estamos longe disso. As propostas que fizemos na LDO não foram aceitas, a nossa participação no Fórum Interconselhos também deixou muito a desejar em termos da absorção das propostas que nós fizemos. Então, hoje, é mais uma etapa fundamental, importantíssima, estamos aqui porque acreditamos nesse processo e é muito bom que o processo tenha sido ampliado para outros órgãos do governo, para os órgãos setoriais, para que eles escutem também as nossas propostas, as nossas reivindicações, aquilo que a gente acredita que pode aperfeiçoar o processo de alocação, o processo político, que a gente tem mania de colocar o orçamento como uma peça técnica, complicada. O orçamento é uma disputa política, resumindo. E é nessa disputa que a sociedade quer se colocar. Os movimentos organizados, as organizações da sociedade querem entrar na disputa por mais recursos, pela garantia dos direitos. O Brasil é signatário de uma série de tratados e convenções que garantem uma série de direitos e que nós não temos garantidos ainda no país. Aliás, já foi referido aqui bastante sobre as nossas manifestações recentes e elas estão exatamente procurando isso, quer dizer, a população quer os seus direitos. E o orçamento nunca foi tão discutido na rua como foi agora. porque, quando se compara, por exemplo, menos estádio, mais saúde, mais médico e menos Neymar, enfim, foram os cartazes que a gente viu na rua, é exatamente isso, é exatamente ter um orçamento mais voltado para o atendimento dos anseios e do sofrimento da maioria da população brasileira. Então, nós da sociedade temos a necessidade de fazer um pacto, que está em moda falar em pacto, fazer um pacto com os trabalhadores do serviço público, para que eles nos escutem, para que eles tenham sensibilidade àquilo que a gente entende que é a reivindicação. Nós precisamos disso, nós precisamos daquela pessoa que, na hora que ela pega e vai montar o orçamento do seu órgão, que ele lembre, olha, eu escutei que esse aqui é uma prioridade, que isso aqui atende melhor à necessidade da população, que garante um direito. Enfim, nós precisamos de ter esse pacto, essa aliança, essa parceria com os trabalhadores do serviço público, aquelas pessoas que fazem o governo e nós acreditamos muito nisso, na sensibilidade dessas pessoas. Então, é por isso que nós estamos aqui, quero parabenizar mais uma vez a Secretaria-Geral pela iniciativa e continuo contando com a Inesc que nós estamos aqui para isso, nós batalhamos há mais de 20 anos pela democratização do processo orçamentário. E um dia, como disse o Daniel, quem sabe nós estaremos sentados lá na mesa também, promovendo junto com o governo um debate sobre orçamento. Muito obrigada. Obrigado. tem mais duas pessoas aí no fundo. Sim. Elda Valim, eu sou representante dos Evangelicos para a Justiça e gostaria de dizer que os Evangelicos estão se reunindo, uma parte, aqueles que fazem e se reunindo para combater a corrupção. por que os Evangelicos estão fazendo isso? Porque muitas entidades que fazem assistência social elas chegam perto daquelas pessoas que estão usuárias de serviço público e percebem que por mais que elas possam ajudar, elas não conseguem resolver o problema e que o maior problema que existe hoje é a corrupção. Então, a gente viu isso nas ruas também, os protestos. Então, os Evangelicos estão se organizando desde o final do ano passado para fazer também propostas. E eu estou aqui com essa missão de fazer propostas com a experiência que eu tenho de 17 anos como Auditora Federal de Controle Externo no TCU. Eu gostaria de propor que o investimento, uma solução para que essa questão do nosso orçamento, que o orçamento é finito, não pode acomodar todo mundo. E o que a gente percebe? O governo federal, ele diz assim, a respeito da saúde, a saúde está com problemas. Então, vamos aumentar o orçamento da saúde. E nós dizemos que não adianta aumentar o orçamento, porque é conhecimento público nas ruas, levantamentos por várias entidades, inclusive FIENTE, que estima o quanto que é perdido entre a disponibilização do orçamento e a efetivação da política pública. E essa perda é cada vez maior, está intolerável com a corrupção, essa perda do orçamento público. Então, nós não podemos mais tolerar e nós pretendemos fazer, trazer aqui, especialmente, como prioridade nossa, o combate à corrupção na saúde. Só que, eu estou percebendo a mesma dificuldade que o primeiro participante disse, quer dizer, eu vou fazer uma proposta para o Ministério da Saúde, que ele gaste mais com combate à corrupção. Ora, senhores, desde quando o SUS foi criado, nunca houve concurso para auditor do SUS. O controle nunca foi prioridade do Ministério da Saúde. E eu vou dizer mais, o controle do SUS, ele é subordinado ao gestor em todas as instâncias, com o modelo federal, que, ao invés de estar na CGU, o controle da saúde está subordinado ao Ministério, o DENASUS. E o Sistema Nacional da Auditoria é formado pelo DENASUS, que é federal, subordinado ao Ministério da Saúde, pelo componente local, estadual, que é subordinado ao Secretário Estadual de Saúde e ao componente municipal, que é subordinado ao Secretário de Saúde. Então, vocês imaginam o porquê que o SUS está nesse caos, que o dinheiro mais fácil de desviar é o dinheiro do SUS, porque não tem auditoria. o federal que poderia funcionar está sucateado ao DENASUS, a cada ano aposenta seus auditores, não faz novos concursos. E por que não faz? Então, hoje, eu vou aqui propor que o Ministério da Saúde invista mais em auditor, que realiza auditoria, que contrate auditores. E o que vai ser a prioridade do Ministério da Saúde? Aqui sempre foi, desde que foi criando o SUS, nunca se preocupar com o controle, só se preocupa em mandar o dinheiro e nunca em saber como é que ele foi usado. Certo? Então, essa dificuldade que eu estou vendo. Eu vim propor já com aquela certeza de que não vai ser atendido essa prioridade. Agora, o que a gente faz como solução? Na Conssocial, foi proposta que tire, que respeitando o princípio da segregação de função, de que quem gere não fiscaliza. se eu sou gestor, eu não fiscalizo a mim mesmo, que é o caso do DENASUS, Sistema Nacional de Auditoria. Então, baseado nisso, que tire do Ministério o DENASUS, o sistema todo, tire da saúde e mande para a CGU em cada âmbito, pelo menos vai sair do secretário de saúde e vai ficar subordinado ao governador. Então, essa proposta, a gente foi aprovada na Conssocial, acho que é a sexta proposta mais votada da linha de combate à corrupção, foi aprovada na OGP como proposta e foi acatada parcialmente. Agora, senhores, foi acatada parcialmente, mas ele continua, mas foi mandado para o Ministério da Saúde falar que vou fortalecer a Auditoria do SUS. Se não fortaleceu até hoje, por que haveria de mudar? Então, senhores, eu peço a vocês, a questão orçamentária é muito importante, a participação é muito importante, porque é uma oportunidade de dizer isso, que eu sempre quis dizer para vocês. Aumentar o valor não dá, porque tem um limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, tem um limite do PIB, tem um limite da arrecadação, mas diminuir a corrupção é possível, sim, contratando o auditor, melhorando o controle, mas, no caso da Auditoria do SUS, através da CGU, porque jamais, através do próprio Ministério da Saúde, porque até hoje não foi feito. Obrigada. Obrigado. Fábio Feitosa, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, CONANDA. O CONANDA, quando faz audiência pública nos outros estados para tratar de algum tema, a prioridade, de fato, na audiência pública é do povo, que está na audiência pública. Então, acho que esse formato, inclusive, já é uma proposta que mude esse formato, como já foi falado aí há duas mesas, do governo, que teve o maior tempo, inclusive, para exposição. O convite que foi feito não quer dizer de totalmente confiança, ainda não. Confiança é um processo que a gente cria, até porque acredito que esse não vai ser o único momento que nós vamos estar aqui. porque chamar para esse momento do diálogo. A sociedade civil faz as propostas. E aí pode ser que essas propostas sejam incluídas ou não, não são vinculativas, aí não é um processo. Nós queremos, de fato, o processo, que a gente já saia daqui com uma agenda para discutir. Eu estou aqui representando o Conselho Nacional do Direito da Criança e Adolescente. Essa semana nós estamos em plenária e acredito que nós precisamos levar essa discussão mais ampliada para dentro do Conselho. Não sou eu que decido, nesse momento, o que é para criança e adolescente que tem que ser prioridade. Então, acho que esse formato nós vamos precisar repensar se a gente quer, de fato, se o governo quer, de fato, uma sociedade civil que participa e que contribua com o processo. eu entendo que as conferências, que é uma articulação que envolve o país inteiro, começando lá para as conferências municipais, territoriais, regionais, estaduais e nacionais, eles trazem uma resposta. O Conselho Nacional, que é um conselho deliberativo, esse sim, as deliberações das conferências, entendam, é um conselho deliberativo, as deliberações da conferência nacional, elas são vinculativas, sim, ao orçamento. Por isso que nós fazemos as nossas conferências, companheiros e companheiras aqui, e no outro ano, quando nós vamos fazer, dois anos depois, as pessoas falam, para que fazer conferência de novo? Nós vamos discutir as mesmas coisas, não resolve nada? É por quê? Porque, de fato, as deliberações não são incluídas no orçamento. E aí, não só porque o Conselho Nacional da Criança e Adolescente é um conselho deliberativo, mas não são todos os conselhos. A deliberação de todos os conselhos, mesmo aqueles que não são deliberativos, que são os consultivos, eles têm que ser respeitados pelo governo. Isso tem que entrar no orçamento, tem que ser discutido. Mais à frente, eu tenho uma proposta para isso. Eu gostaria de saber qual é o conceito que o governo tem de transversalidade. me preocupa muito colocar a criança e adolescente nesse conceito de transversalidade também. Na escola, a gente usa esse conceito de transversal, é um tema transversal. E aí você faz uma oficina, pronto, você resolveu. Então, eu gostaria de saber do governo o que é esse conceito de transversalidade, que aí coloca criança e adolescente, coloca pessoa com deficiência, LGBTT, e coloca a população indígena. O que é isso, transversalidade? Nós estamos no Conselho Nacional da Criança e Adolescente discutindo, inclusive está reunido agora, para discutir a questão de uma reforma política do Conselho Nacional. E uma das questões que a gente quer discutir é essa garantia da participação da sociedade civil também. E, para isso, nós estamos propondo na reforma política uma discussão que é do fortalecimento e autonomia administrativa e financeira do Conselho Nacional da Criança e Adolescente, que eu acredito que todos os conselhos precisam ter a sua autonomia para que possa funcionar e fazer o seu papel para nós que fomos eleitos para estar representando. E aí, nessa questão do orçamento, é fundamental, e eu parabenizo mesmo, como já foi parabenizado, esse momento de abertura de diálogos. Está lá, diálogos. Então, quer dizer que esse não vai ser o único, nós vamos ter outros momentos desses. E aí, me preocupa, porque nós, do Conselho Nacional, temos investido um tempo muito grande para uma pauta que está na sociedade, que é a redução da maioridade penal. E aí, eu digo o seguinte, se nós, de fato, se o governo, de fato, não colocar a prioridade nisso que já foi apresentado aí nas mobilizações, que é a educação, que é a saúde, que é, de fato, uma estrutura, e é o que está na lei, no Estatuto da Criança e Adolescente, nós vamos ter que investir muito mais tempo para discutir a redução da maioridade penal, vamos ter que discutir muito mais para a construção de centros de internação. Isso a gente não quer. Esse orçamento, ele tem que mudar o foco, a lógica dele tem que mudar. E aí, como foi falado, a questão das desigualdades sociais. Isso tem que mudar nesse país e o orçamento, o Ministério do Planejamento e o orçamento, aí eu acho que tem esse papel de discutir conosco sociedade civil. Uma proposta é a seguinte, que o Ministério do Planejamento possa estar convidando ou indo até os conselhos que existem nesse país, que não são poucos e que representam grande parte aí da população, para ouvir e conversar sobre as deliberações das conferências. E que vocês já possam, então, colocar um e-mail para que a gente possa oficialmente encaminhar, já vou propor isso na plenária do Conselho Nacional da Criança e Adolescente, que a gente encaminhe tanto para o MPOG como para a SOF, para que a gente possa encaminhar as deliberações da Conferência Nacional que tivemos no ano passado. Então, essa é a proposta, que vocês, de fato, chamem os conselhos para estar mais próximos, que está discutindo os temas e que libere o e-mail para a gente encaminhar as deliberações das conferências que tiveram. Muito obrigado. Obrigado. Vou passar a palavra ao Moisés, aqui na frente. Bom dia, senhoras e senhores. Eu me chamo Moisés Bauer e estou aqui pela Organização Nacional de Cegos do Brasil. Quero, primeiramente, agradecer o convite a nós, declinado pela Secretaria-Geral da Presidência, dizer que eu percebo momentos como este como sendo momentos e espaços de fundamental importância para que nós consigamos verdadeiramente concretizar a democracia participativa em nosso país. Eu sinto já há algum tempo o verdadeiro esforço que a Secretaria-Geral da Presidência tem empenhado para que o processo de democracia participativa se efetive cada vez mais no governo brasileiro e em âmbito especialmente do governo federal. Eu estive presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência nos últimos dois anos e pude acompanhar toda a articulação, todo o empenho, toda a disposição por parte dessa Secretaria. E por isso parabenizo e realmente agradeço aqui todo esse empenho. Por outro lado, também é importante registrar, e foi por este principalmente o objetivo que solicitei a palavra, que estamos num Estado democrático de direito nessa última fase há 25 anos e que parece que a idade cronológica do nosso Estado democrático direito é bem menor se comparado à cronologia dos humanos. Eu faço uma avaliação de que a nossa democracia participativa, infelizmente, ela recém está dando os primeiros passos. E percebo com muita preocupação que, muitas vezes, no nosso país, embora tenhamos todos esses instrumentos de participação muito bem citados pelo Pedro e pelo Daniel, de conselhos, consultas públicas, audiências públicas até mesmo, como esta, muitas vezes são utilizadas essas ferramentas apenas com o caráter de referendo, e não de deliberação, e não de escuta, e não de construção coletiva. não raras foram as vezes que percebi por parte de diversas pastas, diversos ministérios deste governo, o intuito de dialogar com a sociedade civil já com a fórmula pronta. Aqui está o que nós queremos e queremos que vocês digam sim ou não. E aí eu uso uma reflexão que pude usar numa conversa que tive há pouco mais de um ano com uma ministra, onde ela me disse mas não está bom o que a gente ofereceu? Eu digo, bom não está, mas eu também não posso dizer não. Se a gente almeja 20 e o governo me oferece 10, eu vou dizer que não quero 10, que eu não quero nada? Não. Então, nessa situação é difícil dizer não. Não se pode dizer não, evidentemente. Mas não temos espaços, muitas vezes, para dizer o quanto queremos e de que forma queremos. E isso é demonstração na minha avaliação do quanto precisamos avançar. E eu penso, muito sinceramente, não é porque estou aqui diante da equipe da Secretaria Geral da Presidência, que esta equipe, que esta Secretaria deva conversar, deva, por que não, capacitar mais difundir esses ideais de democracia participativa para outros ambientes do governo federal. Eu penso que ainda há, infelizmente, em alguns espaços do governo federal, uma resistência muito grande à sociedade civil. e ficam nos vendo como se estivéssemos no lado contrário e não nos vendo como parceiros. Em regra, somos parceiros somente nos discursos. E, de fato, raras são as vezes que efetivamos essa parceria. E eu acho que essa é uma reflexão que eu trago para que realmente possamos avançar. Eu acredito muito na democracia participativa, acredito muito na participação social, acredito muito que estamos num caminho correto. Mas, eu não tenho dúvida de que precisamos ainda modificar muitas atitudes por parte de muitos dos nossos gestores no âmbito federal, porque é aqui que estamos falando. Eram essas as minhas reflexões, as minhas contribuições. Espero muito poder colaborar, espero muito que a sociedade civil seja, mais uma vez, ouvida e que as indicações, porque é assim que estou percebendo, estamos aqui para indicar prioridades, sejam observadas, sejam verdadeiramente observadas. Muito obrigado e, mais uma vez, desejo um evento ótimo para todos nós. Obrigado. Muito obrigado, Moisés. Sara, nome e entidade. Bom dia a todos as pessoas que estão aqui. Meu nome é Jovita José Rosa, eu sou do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, o MCCE, que nós realizamos a Lei da Ficha Limpa. E, agora, nós estamos com o projeto também das eleições limpas. Bem, o que nós estamos fazendo aqui? O que as ruas estão pedindo? O que tem levado as pessoas às ruas? A corrupção tem levado as pessoas às ruas? Os impostos que a gente paga não estão voltando em forma de políticas públicas para as pessoas, para os mais necessitados. por isso a ocupação. Reformar os hospitais, eu acho excelente, porque há mais de 20 anos se precariza para justificar a privatização. O Sistema Único de Saúde já está 70% nas mãos da iniciativa privada, nas mãos de OS e OSCIPs, e isso não tem significado acesso e qualidade no atendimento. Isso tem significado desvio de verba. eu quero colaborar com a fala da Helda, que falou do Sistema Nacional de Auditoria do SUS, o SUS precisa de dinheiro? Precisa, mas o que tem não vai para a finalidade dele. Sabe, eu trabalho no Departamento de Auditoria do SUS, no DenaSUS, hoje nós estamos com 750 servidores para fazer auditoria no maior orçamento da União, e, desses, quase 500 já recebem abono de permanência e nenhum governo cria o cargo de Auditor do SUS. Então, todo governo, ele deixa toda a responsabilidade para o controle social, que muitas vezes é cooptado, que às vezes não consegue trabalhar, e aí eles não cumprem a parte dele, que é fiscalizar. Eu acho que o controle tem custo, mas a falta de controle tem custo muito maior. E nós precisamos ver que as políticas públicas, principalmente a do SUS, que a gente veja que o mercado não tenha tanta interferência, porque a gente sabe também que, se o SUS funcionar minimamente, muita gente vai ter falência. Então, essas pessoas financiam as campanhas políticas, depois cobram essa fatura, porque o financiamento hoje já é público e sem controle nenhum, e nós lutamos também, que é uma proposta da Constituição Social, o financiamento público de campanhas eleitorais, e também na Constituição Social, nós aprovamos o fortalecimento do Sistema Nacional de Auditoria do SUS, na conferência, na décima conferência de saúde, aprovamos a criação do cargo de auditor do SUS, na décima segunda, na décima, na décima primeira conferência, aprovamos o fortalecimento do sistema de auditoria, na décima segunda, na décima terceira, então, para que tem conferência se ninguém cumpre? Eu sei que ser fiscalizado é uma coisa que incomoda, incomoda para quem quer desviar dinheiro, mas, assim, nós da sociedade civil, nós estamos ocupando as ruas por causa da corrupção, nós estamos ocupando as ruas porque não está, a gente paga os impostos e não está voltando esse dinheiro em forma de políticas públicas, e o governo precisa fazer alguma coisa. ontem eu fiquei triste quando a presidenta coloca o pacto da saúde e, muito timidamente, ela fala do controle. O controle social é importante, importantíssimo, mas o governo, ele não pode abrir mão, porque o Sistema Nacional de Auditoria, agora, em julho, completa 20 anos que foi criado e, até hoje, ele não saiu do papel. E, no decreto que regulamenta, fala que os estados e municípios vão fazer quando o Ministério da Saúde fizer. Então, se o Ministério da Saúde não faz, não fiscaliza as ações de serviços de saúde, então, os estados e municípios também se sentem descompromissados com isso. E, se o governo federal, agora, se a gente tem essa oportunidade de colocar na lei orçamentária uma previsão explícita para o controle interno do Sistema Único de Saúde, a gente vai continuar assistindo atenção básica não funcionando, a gente vai continuar assistindo, porque a mídia só gosta de mostrar isso, vão continuar assistindo os hospitais lotados, pessoas no chão e, outra, são as pessoas mais humildes. A lógica da Casa Grande da Senzala é o SUS, porque todo mundo que tem dinheiro vai para o plano de saúde, tem sua big hotelaria, tem suas assistências a tempo e a hora, depois abate 100% desse recurso no imposto de renda, a integralidade vem para quem tem muito e o pobre, que não tem a quem recorrer, vai para a fila do SUS esperar uma radiografia daqui a seis meses, daqui a oito meses. E, assim, a gente precisa acabar com isso. Se a gente tiver uma oportunidade de colocar agora um rigor nessa utilização do recurso que é nosso, esse recurso é público, se é público, é meu também e eu quero isso, que as pessoas estão nas ruas motivadas 90% pela corrupção. E, agora, a gente tem como fazer isso e a oportunidade. Eu quero agradecer. Obrigada. São oito pessoas inscritas. A gente pede desculpas se, na ordem, não conseguiu contemplar, porque as pessoas levantam mão ao mesmo tempo muitas vezes. Mas, não, por favor, o senhor aqui, depois a senhora. só peço paciência porque a gente não enxergou na hora que o senhor se levantou, talvez, pela primeira vez. Posso falar? Meu nome é Luiz Antônio Barreto de Castro, sou presidente da Sociedade Brasileira de Biotecnologia e eu venho fazer coro com uma decisão da presidente Dilma Rousseff, que no último Conselho de Ciência e Tecnologia elegeu essa área como uma área prioritária. Mas, isso foi feito há dez anos atrás por vários ministros, inclusive da Ciência e Tecnologia, dos Comércios, da Agricultura, do Meio Ambiente. E, nesses dez anos, nós não avançamos. Essa é que é a verdade. A Biotecnologia não avançou. Quando eu digo não avançou, não é que ela não tenha avançado. Ela não avançou comparativamente aos outros países. Ou seja, quando você não avança comparando com os outros, é como se você ficasse parado. Então, agora nós temos uma oportunidade de eleger essa área como foi preconizado pelo presidente. E eu tenho certeza que, provavelmente, no Ministério da Ciência e Tecnologia deve estar havendo um esforço para que recursos adicionais sejam incluídos em Biotecnologia. Eu fui secretário do Ministério da Ciência e Tecnologia por 15 anos. durante esses 10 anos que eu acabo de dizer que nós não avançamos, eu era secretário boa parte desses 10 anos. Por que nós não avançamos? Porque a Biotecnologia não chegou na sociedade. Alguém viu nas ruas as pessoas pedirem Ciência e Tecnologia, Ciência e Tecnologia? Não viram. Ciência e Tecnologia não afeta a vida das pessoas. saúde, transporte, educação, afetam a vida das pessoas. Mas Ciência e Tecnologia não afetam. As pessoas vão no supermercado, compram alimentos, compram remédios, e elas não têm a percepção de que aquilo ali significa décadas de Ciência e Tecnologia. Essa que é a realidade. Elas não têm essa percepção. Mas elas terão essa percepção se um dia a ciência, efetivamente, mudar a vida delas. se tiver uma consequência para a qualidade de vida da sociedade. E eu venho, então, defender aqui uma coisa importante. Nós erramos nesses dez anos, podemos corrigir agora. Se fizermos uma biotecnologia que chegue à sociedade, se nós não fizermos isso, não vai dar certo. O que eu quero dizer com isso? A biotecnologia tem que resolver os grandes problemas sociais. Nós temos caprinos que expressam lisozima e lactoferrina para diminuir a diarreia. Ninguém sabe. Ninguém ficou sabendo disso. Existem outros problemas que podem ser resolvidos pela biotecnologia para resolver grandes problemas sociais e eles não têm a prioridade que nós temos dado à biotecnologia até agora. Então, eu quero defender que nessa revisão que está sendo feita no Ministério da Ciência e Tecnologia haja uma participação maior da sociedade. Se eu, como presidente da sociedade, gostaria de levar essa bandeira de defender uma biotecnologia para a sociedade e, do contrário, nós vamos passar os próximos dez anos com uma grande expectativa e não vamos avançar nessa área. Obrigada. Obrigada. Senhora, depois, o senhor lá atrás. Bom, meu nome é Vera, Vera Lúcio Baldino Machado, Vera Machado, sou do Conselho Nacional de Direitos da Mulher, da REF, Rede Economia e Feminismo, e Marcha Mundial de Mulheres. Eu queria só colocar algumas coisas, fazer um pouco avaliação de que todas estão fazendo aqui, todas e todos, sobre a questão do momento atual da conjuntura e onde, quer queira, quer não, o movimento de rua mostrou um outro espaço, uma outra forma e nos aponta para uma transformação. Acho que a gente não pode esquecer isso. mas esse mesmo movimento de rua que não pediu emprego, não pediu comida, não estava com fome, esse mesmo movimento de rua, ele nos aponta com mais direito à cidade, simplesmente mais direito à cidade com saúde, educação.